Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês Mais uma receitinha simples, gostosa e saborosa É bolinho de chuva, todo mundo já ouviu falar, né? Então vamos para o nosso bolinho de chuva Vou mostrar para vocês os ingredientes, ok? Olha, o que vai na bolinha de chuva Dois ovos Uma xícara de açúcar Uma xícara de leite Duas xícaras e meia de farinha de trigo Uma colher rasa de fermento em pó E aqui tem duas colheres de açúcar Com uma colher de canela Para a gente polvilhar depois Isso aqui é opcional, tá gente? Tem pessoa que não gosta de canela Não gosta de colocar mais açúcar Para não ficar muito doce, não coloca Mas dá aquele tchanzinho no bolinho de chuva Então vamos lá começar a nossa receitinha? Então tá bom Dois ovos Vamos dar uma batidinha nos dois ovos Essa receitinha super simples Essa receitinha aqui é antiga Eu tenho que fazer com a vovó Quem ainda não comeu? O bolinho de chuva na casa A vovó, e aí gente? Todo mundo, né? Então Agora a gente vai colocar o leite Uma xícara de leite, gente Misturando Vamos pro açúcar Uma xícara de açúcar O açúcar da sua preferência também, pessoal Tô usando o açúcar cristal Pode ser refinado Pode ser o mascado, tá? Aí vocês colocam o açúcar da sua preferência Vamos dar uma batidinha Agora vamos com a nossa farinha de trigo Aqui eu tô com duas xícaras e meia de farinha de trigo Vou colocar o nosso corpo Vou dar uma xícara no primeiro Certo? E o papo de açúcar Vamos ter o nosso restante da farinha Pronto, então aqui já dissolveu bem as bolinhas Ficou uma massa muito linda Agora chegou a hora do fermento E pessoal, enquanto eu coloco o fermento aqui A gente vai falar Vocês vão Não esqueçam de entrar no meu canal, ok? Regina Bueno Não esqueçam de se inscreverem, ok? De curtirem Compartilharem com seus amigos, ok? Vocês compartilhem, tá, pessoal? É muito importante pra mim E eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem isso Tá certo? Bom, o fermento A gente não pode batucar muito Com muita velocidade É só misturar mesmo, né? Agora o fermento tá misturadinho aqui A gente acaba de misturar ele E vamos lá pro fogão fazer o nosso bolinho de chuva Certo? Pronto, pessoal O óleo está super quente É uma dica O óleo tem que estar bem quente Bem quente mesmo E agora na primeira fritada Você coloca os bolinhos E abaixa o fogo, tá? Depois pra ele poder ficar assim Douradinho por fora E assadinho por dentro Não ficar aquela massa mole Crua por dentro, ok? Eu vou pegar a outra colher aqui O que que eu vou fazer? Então Cada bolinho é difícil sair igual Vai sair um pouco diferente Mas a intenção é essa Já vamos com nossos bolinhos Cheio de perninhas Que eles costumam virar, ó Tá vendo? Eles viram sozinhos, pessoal Quando eles estão Falei que ia baixar o fogo, né? Então tem que abaixar um pouco o fogo Ó, eles viram sozinhos Tá virando, ó Aquele ali virou sozinho Só esse aqui que vai faltar virar É que meus bolinhos de chuva Saiu cheio de rabinho Tá impedindo deles virarem Saiu bonitinho Gente, fazer bolinha Ou cheio de perninha Aí vai de cada um, tá? Do jeito que saiu ali Saiu É bonitinho O que importa é o gosto dele Que tá lá dentro E uma coisa que É muito interessante Eu vou falar pra vocês Quando eu era criança A mãe fazia isso aqui Direto pra gente Então ela puxava as perninhas Pra gente ficar brincando Que bichinho que parecia, né? Começar a tirar este Então a gente falava assim Qual bichinho parece? Cada um tinha uma perninha diferente, né? E agora eu vou colocar outra Vou fazer menor agora, né? Vou fazer menor agora, né? A pia tá limpa A pia tá limpa Agora o óleo tá esfriando um pouquinho Porque ele abaixou agora Que ele tá querendo esfriar um pouco Mas tem que ficar Pode ficar muito perdão Porque ele frita muito rápido, pessoal E vê as perninhas Vai desgrudindo O cheio de sanquei, ó Aí vocês vão regulando o fogo Conforme tá fritando Então se você percebeu Que esfriou um pouco Vocês aumentam o fogo de novo Tá? Pronto, pessoal Tirei mais uma, né? Agora vamos pra Terceira Terceira fritada Quanto menos coloca Daí eles viram sozinhos Melhor ir pouco em pouco, né? Que eles virem sozinhos Olha que bonitinho As perninhas dele Vou dar uma ajudada dele aqui Olha que lindinho, gente Daqui a pouquinho A gente vai tá ali na mesa Tomando aquele cafezinho Com eles passados no açúcar E na canela, né? Vão fritando aqui com paciência Aumenta a folga Bate, sobe o fogo Aumenta, bate Daqui a pouquinho tá pronto Já, já, tá, gente? Pronto Bolinho frito Tá prontinho aqui Já passei no açúcar Já passei na canela A gente mistura a canela com açúcar, né? E já passa eles Como eu falei pra vocês O meu bolinho vem com as perninhas Gente, olha aqui, ó É porque eu gosto dessas perninhas Fica pururuca Fica crocante Então, meus bolinhos Fica tudo com perninha assim, ó Perninha ou bracinho Que vocês quiserem Fica muito gostoso Então, antes de eu pegar o bolinho Vou pôr o meu cafezinho E vou pegar o bolinho Que tem uma perninha que parece um bichinho Que bichinho parece este Olha que lindinho ele, olha Recordar a infância, né, pessoal? Então, que bichinho parece? Eu não sei Acho que parece um ratinho Pronto Então, vamos partir Pra vocês verem que vai que tá sequinho dentro Olha, sequinho Sequinho Não ficou encharcado Super leve Super sequinho Massinho Olha que delícia, ó Massinho Massinho, ó Agora é só comer, gente Eu vou comer pela pontinha Que eu gosto Da pontinha Pura Lá, vamos lá Hum Olha o bolinho, gente É por isso que eu gosto dessas pontinhas Vamos lá do café Pera aí Gente É muito gostoso Não deixe de fazer Agora tá entrando o inverno Combina muito bolinho de chuva no inverno Muito gostoso E continue Me curtindo Se inscrevendo Assistindo Compartilhando, pessoal Obrigada pelo carinho Um beijão no coração de cada um Tchau